Olá, técnicos alienígenas, esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, o seu Guia Definitivo Nerd. Hoje eu trago para vocês as estreias do dia no catálogo do Telecine. E antes que eu conte para vocês o que chega esse mês no catálogo do Telecine, eu peço para você que ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva no Guia Definitivo de Tudo e clique no sininho para receber as nossas notificações. Só lembrando que assim todos vocês vão ajudar com o crescimento do canal aqui no YouTube. Eu também peço uma força para que vocês sigam a nossa página lá no Instagram, que é arroba guia definitivo de tudo. Assim, vocês também vão ajudar com o nosso crescimento lá no Instagram. E para você que ainda não é assinante de Telecine, aproveite, pois a Streaming Telecine está dando 30 dias gratuitos para novos assinantes. Então, vai lá e aproveite essa promoção. 19 de setembro estreia Te Peguei Cinco amigos jogam pega-pega há 30 anos. No ano de casamento de Jerry, jogador invicto na brincadeira, Randy, Hoagy, Red e Bob aproveitam o momento para pintar pegá-lo. Certamente as tentativas do grupo acabam os colocando em uma série de hilárias confusões, baseada em uma história real. Os Embalos de Sábado à Noite Tony Maneiro é um adolescente do Brooklyn que tenta escapar da realidade e alcançar o estelato por meio das pistas de dança. Quando ele conhece Stephanie, os dois se juntam para participar de uma competição. O Diário de Annie Frank Em 1942, Annie Frank e sua família vivem em um sótão secreto junto com outra família por causa da perseguição dos nazistas. Em seu diário, Annie registra os momentos de apreensão e o medo de serem descobertos. E teatros alienígenas, essas são as estreias do dia no catálogo do Telecine. Aproveite, conte aqui o que você mais gostou do que vai chegar no catálogo. E também se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com seus amigos, assinem nosso canal, cliquem no sininho para receber as nossas notificações. Não se esqueçam de fazer um comentário bem legal nesse vídeo para ajudar com a relevância dele dentro do YouTube. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho